Quero cantar o que vivo, quero viver o que canto, seja meu riso, meu pranto, viver e cantar, harmonizar os meus sonhos, poetizar minhas lágrimas e no contar dos meus dias com Deus me encontrar, encontrar, que meu canto seja a voz de Deus por onde for eu, pois Ele sabe os meus rumos, erros e acertos ocultos, uh, do meu coração, que é o primeiro a me encontrar em sua graça, e sua misericórdia transformar a minha vida numa linda canção. Não quero ser poderoso, nem me entregar como um fraco, só estar com Deus na fraqueza e provar seu poder. Buscar a sua vontade, boa, perfeita e agradável, e em seu perdão há razão pra lutar e vencer. Que meu canto seja a voz de Deus por onde for eu, por onde for eu, pois Ele sabe os meus rumos, erros e acertos ocultos, ao que for eu, pois Ele sabe os meus rumos, erros e acertos ocultos, por onde for eu, pois Ele sabe os meus rumos, erros e acertos ocultos, o que for eu, pois Ele sabe os meus rumos, erros e acertos ocultos, que é o primeiro a me encontrar em sua graça, e sua graça transformar a minha vida numa linda canção. Cantar